Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de informática para o concurso público da Secretaria de Estado de Saúde do Acre, SESACRE, que será a banca IBFC que irá elaborar a prova. Nessa quarta aula eu vou falar sobre outro tópico do edital, da parte de informática, que é Editores de Apresentação. Se você não assistiu as aulas anteriores a essa, o link vai estar abaixo na descrição do vídeo. Se você quiser adquirir material de informática com questões anteriores da banca IBFC e também provas anteriores da IBFC, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp através do telefone 022-998-58-7780. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal, curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. A prova objetiva será no dia 4 de setembro de 2022. Eu tenho um curso de informática com foco na banca IBFC, onde eu abordo os principais tópicos do edital. Para adquirir, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Aqui nós temos as disciplinas que vão ser cobradas na prova, tanto para nível médio como para superior. Serão 10 questões de português, 10 questões de história e geografia do Acre, 10 questões de informática básica e 50 questões de conhecimento específico. Um total de 80 questões. Como eu falei anteriormente, eu tenho provas anteriores da IBFC que você pode adquirir, que vai te ajudar nos estudos da língua portuguesa e também da informática básica. E também eu tenho caderno de questões com questões de história e geografia do Acre, de outros concursos que já ocorreram. Para adquirir todo o material, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Bom, tanto para nível médio como para nível superior, vai ser cobrado as mesmas disciplinas. E na parte de informática, vai ser cobrado 10 questões de informática. Nessa aula, eu vou estar falando sobre outro ponto do edital aqui, que é o tópico 7, editores de apresentação. Na primeira aula, eu falei sobre internet e aplicativos. Na segunda, sistema operacional e software. Na terceira, correio eletrônico. E agora eu vou estar falando sobre editores de apresentação. Caso você adquira meu curso com foco na IBFC, vai ter mais conteúdo do que tem aqui no YouTube. Então, vamos falar sobre editores de apresentação. Quando a gente fala sobre edição de apresentação, nós estamos se referindo a um programa que é muito conhecido para as pessoas que estudam para concurso e que também mexe em computador, que é o Microsoft PowerPoint. A versão do PowerPoint que a gente vai estudar nessa aula é a versão 2010, que é a mais cobrada pela banca IBFC em provas anteriores. Então, a Microsoft é uma empresa, que eu já falei em aulas passadas, é a mesma empresa que criou o programa Windows, Windows 10, Windows 11, Windows 8 e também criou o pacote Office. Então, a Microsoft é uma empresa e PowerPoint é o programa. E 2010 é a versão do programa. Tem o PowerPoint 2010, 2013, 2016, 2019 e tem o 365, que é o mais atual. Beleza? A gente vai trabalhar com 2010. E qual é a função? O que o PowerPoint faz? Ele é um programa de apresentação de slides. Então, a gente vai conhecer um pouco sobre o PowerPoint, sobre a interface do PowerPoint. Se você instala o PowerPoint 2010 no seu computador, lá na parte superior da tela, vai aparecer essa barra que você está vendo aí, que é chamada de guias. As guias do PowerPoint 2010. Nós temos aqui, ó, a guia arquivo, página inicial, inserir, design, transições, animações, apresentação de slide, revisão e exibição. Se eu clicar na guia arquivo, vai aparecer essa imagem abaixo. Ó, essa imagem abaixo é da guia arquivo. Dentro da guia arquivo, eu tenho algumas ferramentas, como salvar, salvar como, abrir, fechar, informações, recente, novo, imprimir, salvar e enviar, ajuda, opções e sair. Então, você clicou na guia arquivo, vai aparecer essas opções abaixo. Por exemplo, se eu quiser imprimir o slide que eu estou criando, eu vou na guia arquivo e vou lá em imprimir. Se eu quiser salvar, guia arquivo, salvar ou salvar como. Se eu quiser fechar a apresentação, guia arquivo, fechar. Beleza? A próxima guia é a guia página inicial. Aqui, ó, página inicial. A partir da guia página inicial, a imagem vai aparecer de forma retangular, como você está vendo, tá? Dentro da guia página inicial, nós temos os grupos de ícones, que são essas figuras que você está vendo. O primeiro grupo é a área de transferência, depois, ó, slides, fonte, parágrafo, desenho e edição. A próxima guia é a guia inserir. Dentro da guia inserir, nós temos os grupos tabelas, imagens, ilustrações, links, texto, símbolos e mídia. A próxima guia é a guia design. Dentro da guia design, nós temos os grupos configurar página, temas e plano de fundo. Na guia transição, transições, nós temos os grupos visualização, transição de slides e intervalo. A próxima guia é a guia animações. Nós temos os grupos visualização também, animação, animação avançada e intervalo. A próxima guia é a guia apresentação de slides, que nós temos os grupos iniciar apresentação de slides, configurar e monitores. Eu estou falando só os grupos só, não estou falando cada ícone que tem aqui dentro, tá? Tem vários ícones, aí você pode observar aí. Caso você adquira o meu material, vai ter essas imagens para você estar estudando, tá bom? Próxima guia, revisão. Na guia revisão, nós temos os grupos, né? Revisão de texto, idioma, comentários e comparar. E a última guia é a guia exibição, que nós temos os grupos. Modos de exibição de apresentação, modos de exibição mestres, mostrar, zoom, cor, escala de cinza, janela e macros. Então, essas são as guias do PowerPoint 2010, tá bom? Nós vamos fazer questões voltadas ao PowerPoint, para você ter uma noção de como estudar esse assunto. Através das questões anteriores da banca, você vai conseguir saber o que você deve estudar e o que você também não deve estudar, beleza? Só o edital não te dá base para você estudar para concurso público. É importante você ter provas anteriores da banca que você vai prestar concurso, beleza? Por isso que eu faço também o serviço de envio de provas e de material voltado para aquela banca. Bom, se você ainda não contribuiu aqui no meu canal financeiramente, tem uma ferramenta aqui nova no YouTube, que é o botão Valeu Demais. Abaixo desse vídeo que você está vendo, tem um botão com um coração, com um cifrão no meio, escrito Valeu na frente. Quando você clica nele, vai vir para essa tela aqui, onde você vai digitar um comentário para mim, dentro dessa caixinha, e escolher um valor de R$2,00, R$5,00, R$10,00 ou R$50,00. Depois de escolher o valor, você vai apertar aqui em comprar e enviar. Dependendo do valor que você escolher, o comentário vai ficar de uma cor. Caso você pague R$10,00, eu vou te disponibilizar um simulado com 10 questões desse assunto que você está estudando. Caso você pague R$50,00, eu vou te disponibilizar um curso de informática com esse tema também que você está estudando. É só efetuar o pagamento e depois entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Após apertar o botão de comprar e enviar, vai vir para essa tela aqui, onde você vai digitar os dados do seu cartão de crédito. E é uma tela segura, porque na barra de endereço tem um cadeado e tem um protocolo HTTPS. Qualquer valor que você contribuir, vai estar me ajudando aqui no crescimento do canal. Então vamos resolver agora questões de concurso com foco no tema PowerPoint. Olha, essa primeira questão é da banca IBFC de 2019 e diz assim, Quanto a editores de apresentações considere o trecho abaixo. Quanto a editores de apresentações considere o trecho abaixo. Olha, a gente tem que completar. O, aí tem que completar, é utilizado para criação, edição e exibição de apresentações gráficas, podendo utilizar imagens, aí tem que completar, texto e completar. A sinália alternativa que preenche corretamente e respectivamente as lacunas. Então vamos lá. Olha só. O, aí tem que completar aqui, ou o que? Ou Microsoft Word, ou Microsoft PowerPoint, ou Microsoft Excel, ou Project. O que a gente completa aqui, ou é utilizado para criação, edição e exibição de apresentações gráficas. Falou apresentação gráfica ou apresentação de slide, é quem? É letra B, PowerPoint. Olha, vamos ler então. O PowerPoint é utilizado para criação, edição e exibição de apresentações gráficas, podendo utilizar imagens, aí tem aqui, ó, sons e vídeos. Sons, né, texto e vídeo. Então a resposta correta aqui é a letra B. Aí olha só, lá na guia, inserir, tem as opções que estão falando aqui na questão, ó. Por isso que eu coloquei as imagens lá para você estudar. Se você apertar a guia, inserir, vai aparecer essa faixa de opções aqui abaixo, que você está vendo. E lá no final, no grupo mídia, você pode colocar um vídeo na sua apresentação, e também áudio, uma música, ou uma narração, também você pode colocar na apresentação. Então, isso aqui, ó, está correto, de acordo com o programa, PowerPoint. Beleza? Por isso que é importante você estudar as guias do PowerPoint, que vai cair em prova algum detalhe da guia. Próxima questão. Também da IBFC de 2018. Diz assim, ó. Quanto ao editor de apresentações da Microsoft, Microsoft PowerPoint, analise as afirmativas abaixo, de valores, verdadeiro, V, ou falso, F. Esse tipo de questão é muito cobrado pela banca IBFC. É botar verdadeiro ou falso, com vários itens também, tá? Então, pode cair em outros temas da informática, questões assim, verdadeiro ou falso, né? Aí você pode fazer do jeito que eu vou fazer aqui com você, tá? Então, vamos lá. Tem que botar verdadeiro ou falso. Primeiro item, ó. O WordArt é uma forma rápida de destacar textos, texto com efeitos especiais. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O WordArt é uma ferramenta do Office, né? Tem no Word também, né? Tem no Word, tem no Excel, tem no PowerPoint. Aí é uma ferramenta para você fazer um efeito artístico e um texto, tá? Segundo, ó, ClipWord é a ferramenta do PowerPoint que permite destacar palavras em um slide. Ó, esse ClipWord aqui não existe dentro do PowerPoint, nem do Word, nem do Excel. Isso aqui é falso. Então, vamos lá. A primeira eu já sei que é verdadeira. Onde que eu tenho verdadeira no início? Na letra A e na letra B. Então, a C tá errada e a D tá errada. Depois do V tem que ter F. Então, a resposta aqui, ó, é a letra A. Ó, verdadeiro, falso e o último também vai ser falso. Vamos ver porque que tá falso, ó. Ó, ClipArt é uma estratégia de anexar arquivos de texto à sua apresentação. Isso aqui tá errado. Existe o ClipArt no PowerPoint, mas a função dele não é anexar arquivos de texto. É inserir figuras já prontas, né, do Office. Beleza? Então, a resposta correta é a letra A. E aqui embaixo tem uma imagem também da guia inserir. Ó, tem a guia inserir aqui. E dentro da guia inserir, eu vou marcar ali com uma setinha, ó. Nós temos aqui, ó, no grupo imagens, eu tenho, ó, ClipArt, que tá falando aqui em cima, ó, ClipArt. Agora, ClipWord não existe aqui dentro. Ó, ClipArt. E lá no final, ó, o WordArt. Que é pra fazer um efeito artístico, né, de um texto. Então, esses nomes aqui, ó, dos ícones, é importante você tá guardando eles também. Que cai na prova também. Beleza? Vou voltar um bocadinho lá na parte teórica. Só pra gente lembrar das guias aí que tem dentro do PowerPoint, tá? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá, então. Ó, a primeira guia é a guia arquivo. Depois, página inicial, inserir, design, transições, animações, apresentação de slide, revisão e exibição. Então, quando eu clico aqui na guia arquivo, vai aparecer essa imagem abaixo. E as ferramentas que tem dentro da guia arquivo, são essas ferramentas aqui, ó. Você tem que guardar elas. Né? Depois, nós temos lá, ó, deixa eu apagar as marcações rapidinho. Pra não atrapalhar a explicação. Olha só. Depois, nós temos a guia página inicial, inserir, design e transições. Então, ó, você primeiro vai estudar a guia. Depois que estudar a guia, vai vir uns grupos aqui embaixo, ó. Área de transferência, slide, fonte, parágrafo e assim em diante. Dentro de cada grupo, vai ter os ícones. Aí, é importante você guardar o nome dos ícones que tem aí, né? Caso você adquire meu material, vai ter essas imagens pra estar ajudando você nos seus estudos. Beleza? Então, isso aqui é muito importante pra você estar estudando pra prova. E a gente fez aí duas questões falando sobre o PowerPoint e as ferramentas que tem dentro dele. Se você ainda não participa da minha comunidade, aqui do meu canal do YouTube, você vai na guia página inicial, né? Na verdade, na guia inicial, na página inicial do meu canal, tem a guia início, vídeos, playlists e comunidade. Você clica aqui em comunidade e abaixo vão ter várias questões de informática pra concurso, pra você estar estudando e o gabarito está no comentário. Participa da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E o link das aulas anteriores vai estar abaixo, na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima aula.